Secretários, representantes do setor turístico e o governador do estado, Marcelo Deda, participaram da solenidade O investimento que representa a retomada do maior empreendimento hoteleiro do estado E que deverá aquecer o desenvolvimento no litoral norte segipano O turismo, além de vir para a cidade, para movimentar a cidade, ele mexe com a economia da cidade O turista vem, ele faz compra, ele passeia, ele consome na cidade Então tudo isso é o que a gente está trazendo para a Segipe O hotel está localizado em uma extensa área de frente para o mar, em Barra dos Coqueiros O antigo hotel da ilha havia sido fechado em junho do ano passado para a reforma Com a perspectiva de ser readequado para a sede de treinamento para a Copa do Mundo de 2014 Agora ele volta a funcionar por meio de uma parceria com o grupo GJP Hotéis e Resorts Que tem à frente Guilherme Paulos, um dos mais renomados investidores de operadoras de turismo no país Caracajú está de parabéns, o estado de Sergipe está de parabéns Acho que vai ser uma grande parceria e o nosso objetivo realmente é trazermos muitos turistas para cá Não só para o Dioro, mas também para toda a rede hoteleira A reabertura do Dioro Hotel representa a geração de ao menos 250 empregos diretos na região Isso traz um aporte de substância efetiva ao turismo de Sergipe inimaginável Agregado a isso, vem mais quatro voos charter semanais para o nosso estado Ou seja, quatro aviões lotados de turistas somente para atender o Dioro Resort semanalmente para Sergipe O empreendimento em Sergipe passa a ser o 11º do grupo GJP no país e o 3º no Nordeste Além de devolver o Hotel de Ouro para os turistas sergipanos e brasileiros Nós trazemos para operar em Sergipe um dos mais importantes investidores do turismo brasileiro Na hora que o mercado tomar conhecimento que Guilherme de Paulo está atuando em Sergipe Não tenha dúvida, outros grupos serão estimulados a vir investir aqui E com isso o turismo cresce, se consolida na nossa economia E o mais importante, gera empregos para o povo sergipano Música